Hoje eu acordei pensando assim O que é que a vida faz por mim? Eu tenho só que agradecer Tenho tanto tempo pra sonhar E essa vontade de cantar Me faz feliz sem perceber Obrigado, sol, por me acordar E ver que eu tenho tanto tempo pra estar Com meus amigos E estudar Com meus amigos Eu vou ficar Bom dia, paz Bom dia Bom dia, paz Fica melhor nosso dia Bom dia, flor Bom dia Bom dia, amor Que é tudo que eu mais queria Bom dia, paz Bom dia, amor Que é tudo que eu mais queria Hoje eu acordei pensando assim O que é que a vida faz por mim? Eu tenho só que agradecer Tenho tanto tempo pra sonhar E essa vontade de cantar Me faz feliz sem perceber Obrigado, sol, por me acordar E ver que eu tenho tanto tempo pra estar Com meus amigos E estudar Com meus amigos Eu vou ficar Bom dia, amor Bom dia Bom dia, paz Fica melhor nosso dia Bom dia, flor Bom dia Bom dia, amor Que é tudo que eu mais queria Bom dia, amor Bom dia, amor Bom dia, amor Bom dia, amor